Eu não quero poder perceber o quanto tu és especial Por isso eu quero te dizer que eu vejo um diamante quando olho pra ti A vida pode tirar tudo de mim menos tu Vós tu és o tesouro, tesouro Baby és o tesouro Eu não quero te perder, eu vou te proteger e gerir Eu vou te cuidar e dar-lhe Eu vou me entregar e ganhar de corpo e alma pra ti Eu vou te mostrar e trarei que nem todos são igual e Não vou te trocar, pois nada no mundo tem o teu valor Se eu pudesse eu te envestar os meus olhos e o meu peito Para ver o que eu vejo e o que eu sinto e o que eu sinto Todos os dias bonita, beleza nunca acaba Você é mulher da minha vida, você é mulher da minha vida Meu coração não tem nenhuma importância se eu não poder te amar Pode levar, pode levar A minha mão não tem nenhuma importância se eu não poder te tocar Pode arrancar, pode arrancar Pedi um anjo da guarda e Deus me deu você E essa felicidade eu não quero perder Pois tu és o tesouro, tesouro Baby és o tesouro Eu não quero te perder, eu vou te proteger e gerir Eu vou te cuidar e dar-lhe Eu vou me entregar e ganhar de corpo e alma pra ti Eu vou te mostrar e trarei que nem todos são igual e Não vou te trocar, pois nada no mundo tem o teu valor E eu dedico essa música a todas as mulheres que sentem falta de um homem protetor Se o homem um dia vai chegar E se eu terem fé, Deus vai enviar um homem protetor E para todas aquelas que já têm um protetor Eu vou te proteger e gerir que seja pra sempre Eu vou te cuidar e ganhar de corpo e alma pra ti Eu vou te mostrar e trarei que nem todos são igual e Não vou te trocar, pois nada no mundo tem o teu valor Tchau.